Galera que é apaixonada pela trocação, é apaixonada pelo universo das lutas Olha, o Esporte Interativo Plus transmite mais de 100 eventos de luta ao vivo só nesse ano de 2014 Mais de 60 eventos de MMA só em 2014 Daqui a pouco a gente vai ter o Rob Van Rosmalen enfrentando o Marato Grigoriando Tudo isso vai ter pela frente aqui no nosso evento de hoje Olha o Rashad Sugar Evans É o Rashad Evans Já foi campeão dos meios pesados do UFC Vamos tentar escutar um pouquinho do Rashad Evans Está chegando de uma cirurgia do joelho Quem pode esperar do Tyrone Spawn Está dizendo que ele está um pouco mais emotivo do que está normalmente Terminou bastante Aprende a superar alguns desafios E que está preparando para a luta Falando que ele acabou perdendo o tio e também um grande amigo de infância que ajudava o Tyrone Spawn em treinamentos E que ele está muito emotivo por conta dessa luta E que é um cara que treinou muito como ele disse E quase pensou parar em lutar mas que não se remotivou E que já conseguiu virar o porto da chave Se abriu mais para os companheiros de treinamento Que está preparado e encontrou uma paz interior para poder fazer essa luta de hoje contra o Saulo Cabalá E buscando também um entendimento próprio para poder voltar a se motivar Agora está falando sobre o Rashad Evans Quando a gente pode esperar ver o Rashad novamente no octobre Ele está se sentindo muito bem Ele tem uma longa estrada Tomara que lute em novembro ou dezembro Quem vai lutar ele ainda não sabe Ele tem muitos lutadores bons na sua categoria Independente de quem ele for enfrentar ele vai estar preparado Daí o Rashad Sugar Evans Já foi campeão do UFC Mas eu estava falando do esporte interativo plus Seguinte, você pode fazer o download na App Store, na Google Play Store Ou acessar pelo seu computador em reisplus.com.br Agora se você por acaso tiver aparelho celular vivo É mais fácil ainda você ter o esporte interativo plus Você manda um topedo com a palavra EI Plus para o número 3460 3460 é o topedo do seu aparelho vivo E você acompanha em 40 segundinhos o esporte interativo plus Em mais de 100 eventos de luta Nesse ano de 2014 Acompanha um pouquinho do clipe Eu sei que meu adversário é um grande boxeador Então eu estou trabalhando também É uma arma boa, a minha é o boxe Estou afiando mais as minhas armas também para esse combate Eu estou com aquela capa Essa capa foi confeccionada pela minha mãe Eu me sinto um homem invencível Com muita força De estar entrando dentro do ringue E combatendo com quem seja Pode ser um rei do ringue Pode ser quem for Eu vou te ser mais forte que ele Porque quando eu entro com ela Eu me sinto que eu... Quando você entrar no ringue Você está por você Aí o Tyrone dizendo que quando você entra no ringue Você está absolutamente Que a luta é a luta É que tem que partir pra dentro Aí o Tyrone responde E Suriname E se o Tyrone passou por esse episódio Da perda do tio Das pessoas próximas ali O Saulo também recentemente perdeu sua mãe Que sempre foi o seu... A sua maior admiradora A maior incentivadora E quando ele fala ali da capa Eu acredito que ele venha com tudo O Tyrone falou que ninguém entra junto Mas eu acho que a mãe dele está ali junto com ele Pode ter certeza E o Brasil inteiro também ligado Aqui na tela do Spot Interativo Participando Eduardo Rezende Está dizendo o seguinte Está sem treinar o Muay Thai Por causa de uma gripe Mas está assistindo Glory E com o Brasulga disputando o título O Ed, Carlos Eu quero ver a Groselha descer O Zezinho Poderia ter durado um pouco mais Na primeira luta Mas tem ainda grandes lutas pela frente Eric Wigan Está parabenizando A equipe do Spot Interativo Também o mestre André Fernandes Pelos comentários Ele que está em Manaus Ligado no Spot Interativo O Matheus Melody Está ligado no Spot Interativo Plus Como eu disse Mais de 100 eventos de trocação De MMA Nessa temporada de 2014 No Spot Interativo Plus E o cliente vivo Vai mandar um topedo Com a palavra EI Plus Para o número 3460 É só um topedo Você cliente vivo Em 40 segundinhos Vai ter no seu aparelho De telefone celular Toda a programação Do Spot Interativo Com o EI Plus Está aí o Saulo Está aí o Saulo Cleis Saulo Cavalari O brasileiro Fazendo Lutando pela família Com a capa Confeccionada Por sua mãe Tomara que ele Mantenha esse sentimento De invencibilidade E chegue com tudo Para dentro do ringue Vai enfrentar Um dos grandes nomes O Tyrone Spong Foi campeão Inclusive do It Showtime Que é um evento Que acabou sucedendo Exatamente Imediatamente O Glory O Glory chegou Para assumir Essa posição E condição De maior evento De trocação Do mundo Que antigamente Era do Carl Passou para o It Showtime E agora Tem como O Glory O principal evento Falando do Saulo Cavalari Que venceu Títulos nacionais Continentais Na América do Sul Está aí o brasileiro Se embora Com o Saulo Cavalari Eu sou mais Brasil Eu sou mais Brasil No esporte interativo É o mais jovem Dos atletas Teste GP Tenas 24 anos É o quarto colocado Nessa categoria Do Light Heavyweight Dos meio pesados O que você pode falar Mestre André Das características do Saulo Bom O Saulo é um atleta Muito forte É nocauteador Ele tem De 28 lutas Tem 18 nocautes É um cara que tem A mão muito pesada Bate muito forte Tanto com a direita Como com a esquerda Eu acredito Que seja a luta Da vida dele Vamos torcer Firmes aqui Ele que já lutou Com a World Max Já lutou O Taft Net Na Rússia É um atleta rodado Disputou WGP Enfim A torcida é muito grande Tenho certeza que Todas as pessoas no Brasil Vão estar aí torcendo por ele Em especial O pessoal da Confederação Brasileira de Kickbox Aí o Tyrone Spawn Foi apresentado Como uma lenda Pela análise do evento Última derrota Em 2010 Fazem 4 anos Para hoje Atleta de MMA Alistar o V-Rame Inclusive o Tyrone Spawn Treina também A gente viu O Rashad do Sugar Evers É companheiro de treino Do Sugar Evers O Tyrone Spawn Tem a capacidade de migrar Para a luta de solo Mas é o cara que vem construindo Uma história de muito sucesso Na luta da trocação É o primeiro colocado no ranking Dos meio pesados Vai enfrentar o brasileiro Eu sou mais Brasil Na tela do esporte interativo Ao Sugar Evers Abaixando as cordas Para que ele possa entrar Estou sentindo que vai pintar nocaute Nessa luta Só para ilustrar O brasileiro Saulo Cavallari Estreou no Glory Com a vitória Sobre o Felipe Verlinden Que naquele momento Era o atual terceiro colocado Quarto colocado no ranking E logo na sequência Pegou o Buzigi E nocauteou o Buzigi Então é um cara Muito perigoso Merece todo o respeito E vamos torcer muito Alcances praticamente iguais Altura 1 centímetro a mais Para o Saulo Cavallari Também peso muito parecido São atletas Quando você vai olhar no ranking Praticamente da mesma altura A princípio é uma luta muito igual Vamos lá com a apresentação Aí falando do desempenho dele De 28 vitórias Duas derrotas 18 vitórias por nocaute Campeão brasileiro Invicto no Glory Duas lutas e duas vitórias 1,89m 94,600kg 24 anos De coletiva no Brasil Saulo Cassius Clay Cavallari Aí o Saulo Cassius Clay Cavallari E no corner branco E no corner branco De 9 vitórias seguidas 90 vitórias 5 derrotas apenas 60 vitórias por nocaute 1,88m 1,88m 94,700kg 28 anos Tyrone Spong Um gigante também São quase o triplo né De vitórias aí do Saulo Um pouquinho a mais Muito experiente o atleta Rodado Vai ser uma luta muito difícil Lembrando que logo após essa luta Eles ainda se recuperam Para fazer a decisão O vencedor tem que se recuperar Para fazer a decisão Contra o Gokansaki É o rei do ringue O Tyrone Spong Contra o Cassius Clay O Cavallari Simbora Eu sou mais Brasil Na tela do esporte interativo É a hora de você colocar Hashtag Glory Não é isso Para mandar sua energia positiva Para o Saulo Para passar aquele Aquela mensagem de apoio Ao brasileiro Que vai de shot preto Vai de shot preto brasileiro Valendo vaga na decisão Vai gerir para que toque em luvas Vamos simbora para a luta Saulo Cavallari Do Brasil Valendo vaga na finalíssima Ele já começa de forma agressiva Com um shot preto brasileiro Shot branco para O atleta do Suriname Tyrone Spong Vai na combinação de golpes O Saulo Simbora Cassius Clay Simbora Saulo Vai com pisão frontal Muito agressivo No começo de luta brasileiro Trabalhando ali de cintura O Tyrone Spong Com a assinatura do Muay Está aí o brasileiro Saulo Cavallari É mão pesada do Spong também Trabalhando o Jeves Uma linha bem reta do brasileiro Provavelmente com pisão frontal Linha de cintura Para o Tyrone Spong Combinação de golpes Finalizando ali com Um soco na linha de cintura Dentro do pisão frontal Spong Boa combinação do Saulo Chute por dentro do Spong Tem que tomar cuidado Por se cruzar Na aço de direita Um cara que tem 60 nocautes Na carreira É o que a gente chama de sniper Então é um cara que está O tempo inteiro Buscando nocaute Observando as brechas Do adversário O Saulo vai tentando Colocar um pouco mais de volume Usando os tips Os chutes frontais Para manter a distância Preocupado com os braços Do Tyrone Spong Que é muito violento Ele já jogou de novo Um gancho Cruzado de direita Que sentiu o brasileiro Foi para a joelhada Tem que tomar cuidado A mão do Spong É muito pesada Chute alto do Saulo Isso Mantenha bem essa guarda Fechada Jogou um Um gancho no vazio Para a combinação O Spong Um minuto e meio Para o final do primeiro round Chute baixo De devolução Vem na mesma moeda Foi para a joelhada alta Ali o Tyrone Spong Eu tenho a impressão De que desde o começo da luta Está acendendo ali Na região da boca O Tyrone Spong Com a boa combinação De golpes do Saulo Fica aguardar para ver Com mais detalhes Vamos entrar já já No minuto final Desse primeiro round Jogando o Jeb brasileiro Trabalhando ali De cintura o Spong Agora domina o centro Do ringue o Spong O Saulo fica ali A quatro pelas cordas Finalizando a sequência Com um chute baixo Dá um empurrão Ganha espaço Ganha ar Trabalha o chute baixo De novo o brasileiro Vale vagar a decisão Do GP dos meio pesados Boa combinação do Saulo Bota ele para baixo O Saulo Vamos com o chute Para derrubar ele A mão é muito pesada Do Spong Faltando 30 segundos Para o fim Nesse primeiro round Daqui a pouquinho Com a análise Do mestre André Para sabermos A pontuação A avaliação dele Nesse primeiro round 23 segundos A ameaça De golpe O Spong São três rounds De três minutos Chute baixo Do Spong Devolve um chute por dentro Um chute frontal O Saulo vai para a combinação De golpes Trabalha um chute Na linha de cintura Dez segundos Para o final Do primeiro round Ele vai de um lado Para o outro Buscou novamente O pisão frontal Chute votado Do Spong Ficando na guarda O chute é passando vazio E chegamos ao final Do primeiro round Mestre André Fernandes Quilo taça No primeiro round Não era de se esperar Nada diferente disso O Saulo que precisa Se impor Para cima do treino Do Spong Começou melhor o combate Imprimindo maior volume Enquanto isso O Tirone Spong Começou a observar As brechas Do jogo Do Saulo E conseguiu encaixar Bons golpes Do meio Para o final Do primeiro round Já houve Uma pequena vantagem Do Tirone Spong E como você mesmo disse Já está ali Com a boca sangrando Acredito num 10x10 Ou num 10x9 Tirone Spong Porque costuma O árbitro Ficar um pouco mais impressionado Com quem termina O round melhor É Éta aí a pontuação Do nosso mestre André Fernandes Participe com a gente Esse é o Glory Na tela do Esporte Interativo É o maior evento De trocação do mundo Vamos tentar escutar Um pouquinho Do corne do brasileiro Não deu nem tempo Mas começou bem Fato é que está com pujância Está com pressão O brasileiro Saulo Cassius Clay Cavallari Enfrentando O Tyrone Spong Vamos então Para o segundo round Mais 3 minutos De luta Vai levar A decisão Do GP Com o short Pronto brasileiro Saulo Cavallari Short branco Para Tyrone Spong Que é do Suriname Foi para a joelha O elevador O Saulo Encurtou a distância Tomar cuidado Com o Spong Tem a mão pesada Essa curta A distância É um perigo E vem chamando A atenção Ali com o chute Na parte interna Da coxa Que começam a incomodar O atleta Saulo Ele tenta responder Com o chute Por fora Foi para a coordenação Jogando o chute Embaixo O Tyrone Spong Continua com a sua linha reta Continua fechadinho E a perna frontal Do Saulo Cavallari Já é bastante castigada Vai girando no ringue Trabalhou a linha de cintura De novo Finalizando as suas sequências Sempre com o chute Baixo por dentro O Tyrone Spong Chute em alto Ficando na linha de cintura Mais volume Tras de corda do Saulo E ainda vai para a combinação Isso Saulo Largando o braço Chegamos Vamos chegar agora Na metade do segundo round Desvejada na linha de cintura Empurrou por ali O Tyrone Spong É a luta da vida De Saulo Cavallari E o Brasil vai torcendo Aqui na terra Do esporte interativo Vale vaga Na decisão Do GP Vale vaga Para a decisão E para disputar O título Dos meios pesados Um minuto e 20 segundos Para o final Do segundo round Para a comissão Soltar seus golpes O Tyrone Spong Ficou fechadinho Valeu Saulo É aquilo que destacava O mestre André Fernandes Tarano é malandro É maroto Vai soltando os golpes Mais para o fim do round Para tentar impressionar Os árbitros Mas o Saulo está bem na luta Está distribuindo O golpe de todas As formas no segundo round Escapou do chute baixo Foi para a coordenação Ficando na guarda Jogando o seu jeb Está bem na guarda Do brasileiro Pegando ali A linha de cintura O Tyrone Spong Está tudo ficando na guarda Do brasileiro Está se defendendo bem o Saulo Foi para o chute rodado Pegou só na mão Pegou longe Isso Linha de cintura Pisão frontal Guarda fechada Jogou o jeb Pegou mais um jeb curtinho Na ponta de queixo Trabalhando também Soltamente a cintura Agora um cruzado de direita Para enfiar a mão em cima do brasileiro Tem que tomar cuidado O Tyrone Spong Tenta encurralar o Saulo Que joga o pisão Tem que sair daí Saulo 18 segundos Armou a milha E lançou o diretaço De direita o Tyrone Spong Faltando 10 segundos agora Vamos segurar Saulo Segurar que a contagem está parelha Não pode deixar ele dar a sequência nesse final Encurralou o brasileiro no canto Que também joga os golpes Vai terminar o segundo round Mestre André Eu quero a sua pontuação A sua avaliação desse segundo round O brasileiro está bem na luta O brasileiro fez a mesma coisa que no primeiro round Começou a imprimir no maior volume Colocando uns golpes melhores Trabalhando bem o jab Trabalhando bem o direto Agora mais uma vez O Tyrone Spong Esperando o momento certo Observando a oportunidade Você vê que o brasileiro solta o jab E a mão não volta para o queixo Oportunidade única para o overhand Ele costuma fazer muito bem isso O Tyrone Spong Então preocupante O segundo round vencido também Pelo Tyrone Spong Na minha pontuação 20 a 18 O brasileiro precisa de um knockdown Ou de um knockout Está aí no detalhe o Saulo A galera vai participando com a gente Um agradecimento especial a todos vocês na audiência É o momento decisivo É o último round Um knockdown aí para o brasileiro Para ficar bonito Para os hábitos penderem Em favor do Saulo Cavallari Simbora Cassius Clay Cavallari Agora é hora da pujança São os últimos 3 minutos de luta É hora do golpe Decísimo para o Saulo Isso Saulo Muito agressivo Jogando os golpes Aí caiu Segurou ali a perna do Saulo O Tyrone Spong Puxou para botar o brasileiro no chão Boa combinação de golpes O fato é que o brasileiro joga muito mais golpes Do que o Tyrone Spong Ele está de um chute baixo Na verdade já sabe que está vencendo o combate O Tyrone Spong Não tem porque se expor Faz uma luta muito inteligente Aguardando o momento correto de soltar o golpe Boa combinação do Saulo Agora entrou ali um cruzado de direita do Tyrone Spong Para sentir o brasileiro Se tiver que abrir a luta Vamos abrir a luta Tem que partir para cima Não tem outro jeito Sentiu o Saulo Sentiu o Saulo Ajoelhado na netcintura Fez com que o brasileiro Ficasse um pouco sentido Ele vai para um chute na netcintura Responde com um chute alto Na guarda do brasileiro No Spong Você vê que já está até marcado ali na costela Caringou ajoelhada ali No Spong Vai para outra ajoelhada sim Tinha o brasileiro Aí partir para cima no Spong Tentou novamente ajoelhada na netcintura Pisou o frontal do Saulo Vamos embora Saulo Um minuto e meio para o final da luta Vale vaga na decisão Ele tenta um gancho Sem muita pujança Sem muita força Bom Pegou agora um cruzado de direita Tentou um Acertar a linha netcintura Operação do Tarano Spong E a verdade seja dita Está com o rosto bem Calejado também o Spong Brasileiro foi jogando esses golpes De linha reta Por dentro da guarda do Também holandês Tarano Spong Que está ali com o rosto Também bastante machucado A verdade é que os dois Vão sair exaustos da luta E estamos no minuto final É a hora da pressão do Saulo Para partir para cima Se derrubar a luta fica boa Um knockdown aí Deixa o brasileiro numa boa Tem que abrir o jogo Saulo Tem que partir para cima Fica encurralado no córner Olhar fixo no seu adversário Agora trocação franca Jogando os golpes O brasileiro Saulo Isso Mantendo a perna firme na frente Operação e finalizando o palito de cintura Chute baixo Boa sequência do brasileiro Boa sequência do brasileiro É uma luta de difícil pontuação Vai girando no ringue brasileiro Saulo 20 segundos para o final da luta Um golpe mais contundente Agora pode ser a definição Entre a vitória e a derrota Tenta um chute Embaixo Saulo 10 segundos para o final da luta Chute frontal Vamos embora Saulo Foi para um golpe matador O final da luta Se fechou Saulo Cavallari Também dando o último golpe da luta Final de luta Uma lutaça De difícil pontuação Levanta os braços do Saulo Mestre André Fernandes Na sua pontuação Como é que fica essa luta? Dá para a gente ter esperança dos hábitos Dar essa vitória ao brasileiro? Olha, no terceiro round O Saulo terminou melhor Então a gente tem aí a possibilidade De uma vitória no terceiro round Eu dei no primeiro round A possibilidade de um empate Ou de uma vitória do Tadano Spong Que fez um final de round melhor É aguardar A gente não sabe o que passa na cabeça dos árbitros A gente aqui de fora tem uma visão Acreditamos que Possa vir a surgir um round extra Ou A vitória do Tadano Spong Mas foi um lutaço Parabéns ao atleta Saulo Cavallari Poucos conseguiram parar em pé Desse aí que é um monstro Considerado por muitos O melhor atleta na atualidade Então parabéns ao brasileiro Está de bom tamanho a apresentação Vamos torcer para ter um round extra É, mas eu vou falar um negócio para você Na minha contagem aí É que eu também sou maior Brasil Na minha contagem pode dar Brasil Enquanto essa galera vai lá Fazendo a contabilização dos pontos Dos árbitros Deixa eu lembrar aqui Com bastante carma para você Que o Esporte Interativo Plus Transmite em 2014 Mais de 100 eventos de luta ao vivo Mais de 60 eventos de MMA Só em 2014 Fora as edições do Glory Do WGP Tudo isso você acompanha No Esporte Interativo Plus Pode ser no seu tablet No seu...